A gente segue falando um pouquinho mais de esporte, porque a gente fala agora do handball, viu gente? Tem vagas, atenção, a Sejuvel está com inscrições abertas para meninas que querem ingressar na modalidade do handball. O repórter Emerson Willian tem as informações. A Secretaria de Juventude e Esporte Lazeira, a Sejuvel, está ofertando aulas gratuitas de handball feminino. Sobre este assunto, eu vou conversar com a secretária aqui da pasta, a Márcia Donegat, que vai falar para a gente sobre este novo projeto aqui da Sejuvel. Márcia, fala para a gente primeiro, para quem é o público, de que idade, de que idade e como faz a inscrição. Sim, Emerson, tudo bem? É para o público mirim, nós classificamos de 8 a 11 anos, com o professor João Ricardo. E eles vão acontecer na terça e quinta-feira. Na parte da manhã, né? Na parte da manhã, aqui no ginásio Cacilda. Você pode falar para a gente o horário que vai recorrer a essas aulas também? Das 9 às 10 e meia. Como que faz para fazer as inscrições? Eu sei que as vagas são limitadas, né? São, são 20 vagas, são limitadas, né? É só o responsável vir aqui, unido com toda a documentação da criança. Eu peço o RG, se não tiver o CPF, se não tiver o CPF, a certidão de nascimento e o documento do responsável da criança. É muito importante estimular o esporte dessas meninas, principalmente o handball. É uma prática aí que é muito conhecida para o gênero feminino e que muitas meninas gostam de fazer, né? Sim, sim. Eu falo que é novo e ao mesmo tempo não é, né? Porque aí a fora tem muito, né? Mas aqui em Três Lagos está se destacando muito essa modalidade do handball. Certo, Marcia. Muito obrigado pelas informações. A respeito desse projeto de handball aqui pela Seja Uvel, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.